Vem aqui, nós precisamos conversar Senta aqui, eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi, resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não pagou nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino E o homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você, sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Vê o amor, volta pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa mora, menino Deixa pra nós, Eduardo Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você, sou passarinho sem voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor, volta pra mim Preciso do meu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino E o homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você, sou passarinho sem voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Canta, Rona, Rona Meu amor, volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do seu amor Amém. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Uma boa noite e uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor. Vem curar a dor desse mal de amor na boate. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. Minha dama da noite estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite da boate azul. Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos. Se tudo é mais bonito e mais alegre quando nós nos encontramos. Existe tanta coisa incomum entre nós dois que me fascina. Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha. Olhando em seu olhar os nossos olhos dizem tudo o que sentimos. Que a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos. Por isso a impressão que em outra ocasião nós nos amamos. Amamos com sinceridade, nosso amor não tem tempo ou idade. Ele é puro demais, é profundo, ele vive em nós. Mesmo que o mundo se acabe e a morte aqui nos separe. Em outra vida nos encontraremos e outra vez amaremos. Amamos com sinceridade, nosso amor não tem tempo. Amamos com sinceridade, nosso amor não tem tempo ou idade. Ele é puro demais, é profundo, ele vive em nós. Mesmo que o mundo se acabe e a morte aqui nos separe. Em outra vida nos encontraremos e outra vez amaremos. Uma volta em sua vida eu dei. Mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti, então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdido eu viajei. Pelas curvas do seu corpo eu enlouqueci. Então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Eu me perdi. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu me procurei dentro de você. Eu me procurei dentro de você. Eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O prato do meu rosto é feito temporal É o vinho que brilhava a mão de cada dia Eu era tão feliz e isso eu não sabia E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse, eu era tão... E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era tão... Feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Não adianta Não adianta insistir Se o amor já se perdeu Não sou mais bem-vindo aqui Estou livre pra voar Decide, eu vou partir Não me peça pra ficar Sabe muito bem que é melhor assim A gente viveu o que tinha de viver Juntos já não é mais nosso querer Brigas e intrigas Só nos faz sofrer A nossa história de amor já chegou ao fim É só avisar que a partir daqui Que sejas feliz Vou cuidar de mim Do jeito que está não dá Não adianta insistir Se o nosso amor se perdeu Não sou mais bem-vindo aqui Se estou livre pra voar Decide, eu vou partir Não me peça pra ficar Sabe muito bem que é melhor assim A gente viveu o que tinha de viver Juntos já não é mais nosso querer Brigas e intrigas Só nos faz sofrer A nossa história de amor já chegou ao fim É só avisar que a partir daqui Que sejas feliz Vou cuidar de mim A gente viveu o que tinha de viver Juntos já não é mais nosso querer Juntos já não é mais nosso querer Brigas e intrigas Só nos faz sofrer A nossa história de amor já chegou ao fim É só avisar que a partir daqui Que sejas feliz Vou cuidar de mim Ela chega como quem não quer nada fazendo mistério Bate a porta se tranca no quarto sem nada dizer E eu fico zoando na casa de um lado pro outro Sufocado de dor e desejo querendo saber Onde é que ela foi o que fez se estava sozinha Não fez compras eu sei Pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lados O perfume que tinha Não cheirava suor nem bebida Quando ela saia Olhos nos olhos Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tem que esconder Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais Se não sou mais o homem Que faz você feliz Onde é que ela foi o que fez se estava sozinha Não fez compras eu sei Pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lados O perfume que tinha Não cheirava suor nem bebida Quando ela saia Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tem que esconder Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Por que não diz Se não sou mais O homem Que faz você feliz Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tem que esconder Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Por que não diz Se não sou mais O homem Que faz você feliz Se não sou mais O homem Que faz você feliz 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 Um garçom Olhe pelo espelho Um garçom Olhe pelo espelho Um mote Que até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama Já me pertenceu E o culpado Fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom Amigo Apaga a luz Na minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim tanta tristeza Paga mais uma garrafa Hoje vou embriagando-me Quero dormir para não ver Outro homem Te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas duas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Apagarão Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro O teu corpo divino E ver nas mãos o destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol No ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você Eu não consigo se amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar? A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar Pra acalmar Meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Não te mereço Não te mereço Você sabe que eu passo minhas noites a acordar Você sabe que eu sou do sem ter você do meu lado Mas não move uma falha, não faz nada em prol de mim Esnova meu sentimento, mas te amo mesmo assim Você conta mil mentiras pra fazer minha cabeça Me diz que é complicada e pede pra que eu esqueça Se eu digo que preciso ter você na minha vida Você tira o corpo fora, sempre inventa uma saída Você tira o corpo fora, sempre inventa uma saída Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Marquei uma golpeira e entrei minha cabeça nessa paixão Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não pisa no meu peito que você machuca meu coração Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Você conta mil mentiras pra fazer minha cabeça Me diz que é complicado e pede pra que eu esqueça Se eu digo que preciso ter você na minha vida Você tira o corpo fora sem viver uma saída Você tira o corpo fora sem viver uma saída Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Marquei uma bobeira e entrei de cabeça nessa paixão Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não pisa no meu peito que você machuca meu coração Não faz assim comigo não, não faz assim comigo não Não pisa no meu peito que você machuca meu coração Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar seu coração Na paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor Me perdi de amor, eu senti você no ar em meus braços Não consigo esquecer Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar seu coração Na paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Toda noite a mesma coisa Eu procurei você e não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é mito mulher Tão cansada, vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama, pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procurei você e não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada, vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama, pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você E não amei você Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito E o tempo foi passando Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras E amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Tento apagar da mente Não tem jeito Tento apagar da mente Não tem jeito Tento apagar da mente, não tem jeito Tento apagar da mente, não tem jeito Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, com a partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Essa chuva que cai cristalina como o pranto do céu São meus olhos que imploram menina Volta logo pelo amor de Deus Volta tudo Sem você minha vida Tô perdido na solidão Labirinto de amor sem saída Prisioneiro do teu coração Prisioneiro do teu coração Como fugir Se eu sinto o teu abraço Ainda agarrado Meu pranto apagou Teus passos Não sei por onde Como fugir Como fugir Como fugir Como fugir Tô preso nesta saudade Que você deixou Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você deixou Que você deixou Que você deixou Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Você pra mim Vem me dar o amor que nunca deu Vem me dar o amor que nunca deu Vem me dar o amor que nunca deu Como fugir Como fugir Como fugir Como fugir Tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você levou Que você levou Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu 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 Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor, é assim Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor, é assim Eu duvido que você não tem que ver, acredito, seu desejo sou eu, acredito Eu duvido que você não tem que ver, acredito, seu desejo sou eu, acredito Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nuncerá vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Sexta-feira à noite quero te encontrar Passei a semana inteirinha pensando em você Ligo o carro e vou seguindo o meu coração Preciso te ver, namorar com você Paro com meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Buzino duas vezes pra chamar a sua atenção Preciso te ver, namorar com você Amor do carro, sentindo todo o seu perfume A lua feita um vagalume, iluminando eu e você Amor do carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado Escrevi seu nome outra vez Entro no meu carro louco de paixão Você olha nos meus olhos, segurando a minha mão Nas curvas do seu corpo eu sinto que a vida é mais do que prazer Preciso te ver, namorar com você Amor do carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado Desprevi seu nome outra vez Desprevi seu nome outra vez Amor do carro, carinho que não é pecado No vidro todo embaçado Desprevi seu nome que não é pecado Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Já não foi o cotó Canta, vovó Rapaz, eu não escuto Essas mãos apaixonadas Sem vontade de cair no choro Só não chora Que eu fico com vergonha De vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma E se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma estravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma estravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Vou cansado de te procurar Telefono Você nunca está Diz pra mim Se ainda faz sentido Te desejar Vem andando assim Meio assustado Será que você tem Inevitado Diz pra mim Se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser Eu não quero ser Indonsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem Fala pra mim O que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou desistir Quero saber Se ainda gosta de mim Vem E faz de mim O seu caso mais sério Faz bem gostoso Esse amor que mais quero Traz o seu corpo Esse amor que venero Eu não quero ser Indonsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Ir para a minha vida Vem Fala pra mim O que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou desistir Eu não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Quero saber se ainda gosta de mim Vem E faz de mim O seu caso mais sério Faz bem gostoso Esse amor que mais quero Traz o seu corpo Esse amor que venero Tô bebendo mais que eu falar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrembenta essa solidão Perdido sem rumo Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão De repente foi saindo Oh coração Dos meus braços Foi embora sem dizer Por que e pra onde Fez a minha fantasia O meu fracasso E quebrou o meu coração Em mil pedaços Dividiu o meu caminho Entre o bem e o mal Colocou na minha estrada Um mistério Minha vida sem você É um grande temporal Minha noite sem você É um inferno É difícil conviver Com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá pra continuar Soprendo assim Não dá Não dá Não dá Não dá pra continuar Vivendo assim Não dá 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 prazer amor Sem ter você Não dá Não dá Não dá Não dá Dividiu o meu caminho Entre o bem e o mal Colocou na minha estrada Todo mistério Minha vida sem você É um grande temporal Minha noite sem você O inferno É difícil conviver Com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá 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 Vivendo assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra levar a vida Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem você Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem você